A importância, comandante, dessa data para a Polícia Militar do Maranhão, 770. Para nós é uma honra participar do momento cívico-militar que consolida a democracia brasileira e enaltece os 196 anos da independência. O prestígio da sociedade maranhense está aqui, vendo seus homens e mulheres que fazem parte da segurança do Estado e das Forças Armadas enaltecendo o 7 de setembro, que é o dia da nossa independência. Por isso, a gente está muito orgulhoso por estar aqui participando. Como comandante da Polícia Militar do Maranhão, a sua mensagem à tropa. Que nesse dia, todo soldado de norte a sul do Maranhão pratique aquilo que a gente tem de melhor, que é servir a sociedade maranhense, o profissionalismo e de novo. Conversamos então com o Coronel Longo Guerra, comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Nesse momento aqui, como falamos antes, estamos no palanque das autoridades, representantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, representantes das Forças de Segurança do Estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, se fazendo presente, autoridades civis também se fazendo presente, representando o governo do Estado. Essa data alusiva é ao 7 de setembro, né? Lembrando que o Exército Brasileiro comanda todo ano esse desfile das Forças Armadas. Vamos conversar aqui com o Coronel R2, o Coronel RR da Reserva da Polícia Militar do Maranhão. Coronel, olha aí a importância dessa data para o senhor como coronel, que já foi e é da Reserva, né? E para a corporação da Polícia Militar do Maranhão. É o resgate do civismo. A gente observa que o 7 de setembro, ele tem todo esse valor de resgatar o civismo brasileiro. E para nós, da Polícia Militar do Maranhão, nós entendemos isso. Porque é uma cidade da nossa missão, da nossa produção. E eu creio que o povo está entendendo e o povo veio para olhar justamente o desfile de 7 de setembro de todas as Forças Armadas, como da sua professora Alves. Conversamos então com o Coronel Rodaí Santos, presente. Essa data cívica, alusiva à independência do Brasil. Coronel Vaz, a sua mensagem a todos os militares por essa passagem aí de 7 de setembro, independência do Brasil. É um momento de rever valores, rever princípios e amar cada vez mais essa nossa pátria chamada Brasil. Conversamos então com o Coronel Vaz, aqui presentes, autoridades civis, autoridades militares, representantes das Forças Armadas, Marinha e Exército, Aeronáutica, das Forças de Segurança do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Rodoviária Federal, também se fazendo presente aqui neste evento, alusivo às comemorações da data 7 de setembro, independência do Brasil. Com imagens, reportagens, este tem o dono para o SJ Notícias MA. Portanto, agora, abertura oficial do desfile, 7 de setembro, com participação do Exército Brasileiro, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e instituições escolares que se fazem presente aqui. Com imagens, reportagens, tem o dono para o SJ Notícias MA. Aeronáutica, Polícia Militar, 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 Polícia Militar,